A multinacional norte-americana, Kemet Electronics, anulou o processo de despedimento coletivo dos 154 trabalhadores da fábrica de Évora e a deslocalização de parte da produção para o México, como avançou hoje a agência Lusa. Os funcionários foram informados através de um comunicado da administração logo de manhã que dizia que anulava o processo de despedimento coletivo, o que os deixou bastante satisfeitos, embora receiem o futuro. O Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul de Ilhas anunciou que vai exigir à administração da empresa uma reunião o mais breve possível, para informar os trabalhadores sobre quais as perspetivas da atividade da unidade de Fabril. A administração da fábrica de Évora da Kemet não se mostrou disponível para prestar quaisquer declarações. Recorde-se que os sindicatos foram informados no final de novembro sobre a sua intenção de avançar com o despedimento coletivo. A fábrica, que emprega cerca de 320 funcionários, produz condensadores de tântalo para telemóveis e para a indústria automóvel.